E aí, torcedor Triculou, tudo bem? Olha só, eu apurei e consegui a informação de quando vai ser lançado os novos uniformes, rapaz. Eu sei que tem uma galera me mandando perguntas, Thiago, quando vai ser lançada a nova camisa do Fluminense? Eu quero comprar, eu quero comprar, Thiago me avisa. Então, meu querido, vamos aqui hoje. Eu consegui apurar a informação e eu quero aqui trazer aqui uma exclusiva do Hora do Flu. Bom, eu só apenas apurei e vou te falar qual é a data de lançamento depois que o carro passar e parar de me atrapalhar. Obrigado, carro. Tamo junto. Mas, galera, hoje, falando sério, hoje eu vou trazer aqui pra vocês as datas de quando vai ser lançado o uniforme novo do Fluminense. Porque já foi até aprovado, mas isso a gente conversa daqui a pouco. Vamos falar também do menino que arrebenta, né? Que arrebenta de jogar bola, o menino Arthur, que jogou hoje no Campeonato Brasileiro do Sub-17. E é uma das grandes revelações que nós temos uma grande esperança de conseguir performar muito bem no Fluminense. Mas antes eu quero te pedir, gentilmente, se inscreva aqui nesse canal, deixa o like, tá bom? Ativa o sininho pra todas as notificações, te falar que nós estamos aqui firmes, tá? Para conseguir alcançar, meus amigos. O quê? Aí, rapaz, o número de 20 mil inscritos no canal. Isso. Falta pouco, falta pouco. Falta aí 700 inscritos. Então eu peço a sua ajuda. Se inscreve aí, rapaz, se você não se inscreveu. Deixa o like pra nós alcançarmos mais tricolores. Faz o seguinte, coloca nos grupos do WhatsApp. Vai juntando dinheiro aí que vai lançar a camisa nova do Flusão, rapaz. Vai juntando dinheiro aí e depois não fala que eu não te avisei, beleza? Vamos pro vídeo de hoje. Galera, olha só. Primeiro eu quero falar sobre o Sub-17, né? O Fluminense hoje enfrentou o Fortaleza no... Eu ia falar no Maracanã. Nas Laranjeiras e venceu. Venceu sem muita dificuldade. Venceu de 3 a 1. A gente sabe que o Sub-17 Fluminense é um time muito talentoso. Mas um dos jogadores me chamaram muito a atenção e o nome dele é Arthur, né? Arthur que chegou a treinar, chegou a jogar o Carioca, né? Ele entrou aí, foi o menino mais novo aí a jogar no profissional do Fluminense. Se voltou pro Sub-17 e ele brincou de jogar bola, né, galera? Olha só. O Arthur, ele é um meio de campo clássico, né? Um camisa 10 clássico, cara. Ele joga em várias funções, na realidade, no meio do campo. No jogo de hoje, ele deu assistência e fez gol também. Tiago, por que que tu tá falando desse menino? Bom, é sempre bom nós destacarmos, né, os bons jogadores que nós temos ainda na base que podem nos dar alegria, rapaz. Porque o que eu quero falar com vocês aqui é alegria, alegria. Para nos dar alegria futuramente, eu tenho certeza que Arthur, guarde-se nome, como eu já disse em outros vídeos aqui, é uma das grandes revelações, talvez uma das maiores de Xerém, que vão nos dar muitas alegrias um dia no profissional, né? Quando ali, a comissão técnica, quando alguém entender que ele está pronto para atuar no time profissional, né? Mas o jogo dele foi muito consistente. O jogo do próprio Fluminense hoje foi muito bom, né, pessoal? Eu gostei bastante. Rapidinho um recado aqui. O meu amigo Matheus Duque falou que o pai dele assiste a gente aqui. Se você estiver assistindo, seu Ademir, um abraço pra você. Obrigado pela moral. Sou amigo do teu filho. O teu filho também manda bem demais, né? Continuando aqui. E depois de falarmos do Arthur e dizer que o torcedor tricolor tem que ficar tranquilo porque ainda existem outros grandes jogadores que não estão ainda atuando no profissional, né? Como o Kaique, como o Luiz Henrique, como o Martinelli, né? Como, posso até colocar aqui, o Marcos Felipe, né? Nós temos outros grandes jogadores que ainda vão jogar no Fluminense no time profissional daqui a algum tempo. Talvez não hoje. Talvez não amanhã. Mas, com certeza, vão nos dar alegria e vai reforçar o nosso Fluminense, que é o que a gente espera, né? Hã? Hã? É o que você espera? Hã? Hã? Então, é o que eu espero também. Galera, olha só. A informação que eu tenho é exclusiva. Bom, na realidade, eu estou gravando esse vídeo aqui sem saber se outro canal ou se outra fonte deu essa informação. Porém, caso ninguém tenha dado, ou seja, o primeiro é uma exclusiva do Hora do Flu. A primeira? Pô, quem sabe aí? Meu Deus, se bem que eu não corro muito atrás disso não, tá, pessoal? É o tipo de coisa que eu não faço questão de ter, não. O meu negócio é ver o nosso Fluminense bem, rapaz. E nós temos que conversar aqui, que pra você que está me perguntando, Tiago, cara, quando vai sair os novos uniformes? Quando vão sair, Tiago? Eu preciso comprar o novo uniforme. Cara, antes da gente falar a informação aqui, rapidinho. Tá rolando, né? E eu com o meu contato. Eu tenho um contatozinho, tem alguns contatos aí no Fluminense. E me asseguraram o seguinte, rapaz, né? Me asseguraram que o que está rolando dentro do clube é que, pela primeira vez, tá, a camisa branca do Fluminense vai ficar linda a ponto de causar dúvida entre os torcedores. Tiago, como assim? Sim, a camisa branca do Fluminense vai ser tão linda, 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 quanto a tricolor, rapaz. Vai ter tricolor que não vai saber o que fazer. Bom, vai ter tricolor que vai ter que ser igual a mim. Vai ter que comprar as duas, porque não vai dar mole, né? E o que que acontece, pessoal? Eu fiquei muito feliz, porque a gente sabe do trabalho da Umbro, né? E como a Umbro vem mandando muito bem em relação às camisas. Particularmente, eu gostei de todas que foram lançadas até hoje, tá, pessoal? Até hoje. Até aquelas de treino, aquela que parece meio carnaval, o abadá. Vou comprar ela também, porque eu gostei daquela camisa. Mas a informação é do Hora do Flu, é que as novas camisas serão lançadas em junho, tá bom? Ainda não vai ser esse mês. Pelo que eu consegui apurar, tá? Pode acontecer de lançar outro mês? Pode, né? Mas, pelo que eu consegui apurar, tá, pessoal? O Hora do Flu, Tiago Ferreira, é que as novas camisas vão ser lançadas no mês de junho, tá? E o que que tá rolando também? Rola-se ainda um boato, né? Isso é pelo que eu fiquei sabendo. Rola um boato que as camisas vão ser lançadas em meses diferentes. Coisa que eu não acredito. Coisa que o Tiago Ferreira do Hora do Flu não acredita, e eu vou explicar o porquê, né? Muitos estão falando, né? Chegou até a mim também. É que pode ser lançado assim. A Tricolor em junho, a Branca em julho e o terceiro uniforme em setembro. Bom, eu não acredito nisso, tá, pessoal? Até porque não faz sentido o Fluminense ficar um mês direto jogando com a camisa Tricolor, né? Vai jogar fora de casa, os caras, pô, minha camisa parece com a tua. Não, mas eu só tenho essa aqui pra jogar. Vocês vão ter que se virar aí. Então, não acredito nisso. Acredito que tanto a Branca como a Tricolor, galera, vai ser lançado agora em junho, tá bom? Então, juntem o pouquinho de dinheiro que a gente tem. Eu sei que não tá bom pra ninguém. Então, já vai juntando aí, já prepara o cartão, já libera aquele limite pra dar aquela leve parcelada. Porque a gente sabe que o negócio não tá fácil de parcelar uma das melhores coisas que inventaram aí pra gente gastar um pouquinho mais. Então, é isso. Lembra que o terceiro uniforme também tem uma data, rapaz. Só que o terceiro uniforme é lá pra setembro, tá bom? Segundo essa fonte, que eu confio muito e gosto demais, tá bom? Dessa fonte, me assegurou que, Thiago, é isso mesmo, tá bom? Ó, vai lançar em junho os uniformes, né? O Tricolor e a Branca. Lembrando que rola esse boato de ser Tricolor em junho, julho, a Branca e setembro a terceira. Não, mas eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que em junho venha a camisa branca e a camisa Tricolor. Posso estar errado? Bom, quem nunca erra, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a informação que eu tenho é essa, tá? Vão ser em junho. O terceiro uniforme, não. O terceiro uniforme que foi... Esse aqui é o terceiro uniforme do ano da temporada passada, né? E o que que acontece? O terceiro uniforme novo vai ser só em setembro. Então, isso aí já dá pra tu juntar ainda mais um dinheirinho se você gosta dessas camisas, né? Esses terceiros uniformes que são sempre um pouco mais diferentes, menos tradicionais. Eu particularmente amo, amo. Tenho a azul, tenho essa e vou ter a outra, se Deus quiser, né? E olha, pessoal, então a informação que o Hora do Flu traz pra você é essa, né? Você que tá esperando, tá ansioso. Thiago, tô ansioso. Thiago, eu quero comprar logo. Bom, você pode comprar em junho, já vai lançar as novas camisas de jogo, tá? Por quê? Porque a de treino e de viagem e de aquecimento, galera, já lançaram, né? Já tá aí na mídia, já tá aí nas lojas, já tem gente que tem. O meu amigo Bruno do Pitaco Tricolor tem. Falando em Pitaco Tricolor, hoje eu vou estar no Pitaco Tricolor às oito e meia daqui a pouquinho. Vou estar lá fazendo live, falando de Fluminense, falando de tudo que está envolvendo o nosso Tricolor, rapaz. Então, coloque aí no Google, Pitaco Tricolor. Não, coloque no YouTube, é melhor. Pitaco Tricolor. Aí vai aparecer o canal, se inscreve lá porque a gente vai participar lá hoje e vamos falar de Fluminense. Eu espero todos vocês no Pitaco. Então é isso. A informação é essa e eu tenho aqui, rapaz, um parceiro que eu quero divulgar pra vocês também porque faz um conteúdo muito interessante de Fluminense. É o meu amigo Dedé, rapaz. O meu amigo Dedé é do Web Rádio Fluminense, né? Ele já veio aqui algumas vezes, que eu digo, eu já falei dele aqui. Ele ainda vai vir aqui no canal. Mas se inscreve no canal dele lá, rapaz. Vai ser... Vou colocar o link do Pitaco Tricolor e vou colocar o link do Web Rádio Fluminense, do meu amigo Dedé. Se inscrevam nos canais, rapaz, porque esses são canais que vão te ajudar, vão te informar. Uns vão ter a informação que eu não tenho, outros vão ter uma que eu tenho e eu pego às vezes a formação que o outro tem. E assim vamos seguindo a vida e assim vamos te informando sobre Flusão, tá? Então se inscrevam aí no canal do Web Rádio Fluminense, do meu amigo Dedé e do meu amigo Bruno Júlio e Renan também. Eu quero te pedir, espero que eu não esqueça de ninguém, se inscrevam também no Pitaco Tricolor. E aí, gostou? Em junho vai adquirir sua camisa? Rapaz, eu vou adquirir a minha, não quero nem saber. Beijo no seu coração. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos bem e... Tchau, valeu. Logo mais tem informação nova aqui sobre o nosso Flusão. Valeu, pessoal.